Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Olha só que maravilha que está a minha cortina natural. Olha que bacana. Tá vendo pessoal? Nessa pandemia temos que ficar muito esperto, nos preservar e liberdade tem que ser sempre com responsabilidade. Vamos ficar esperto. E lembre-se pessoal, longe dos olhos, mas perto do coração. Deus abençoe a todos, Deus está presente sempre e Ele é magnífico. Já deixe seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e olha só o tamanho que está a minha cortina natural. O gramadinho foi crescendo lá em cima, na horta com jardim na laje e consequentemente veio descer nesse gramadinho e meu filho ele gosta e ele pediu para deixar e tinha só um cabinho descendo quando ele pediu para deixar né, que ele achava legal ficar vendo pendurado como se fosse um cipózinho né e ficou esse essa cortina espetacular. Tá vendo? Quando eu filmei ela a primeira vez e mostrei, ela estava até na metade da janela, um pouquinho para cima e agora ela já está batendo para baixo da janela, tá vendo que bacana? Já clica lá no sininho para receber as notificações e sempre vai ter uma novidade, tá vendo que maravilha? Espetáculo de Deus, Deus sempre tem uma novidade para gente, da natureza espetacular. Valeu pessoal, Deus abençoe a todos infinitamente, bom dia, boa tarde, boa noite e valeu! Fui!